Ah, caraca, tu come rato? Eu já comi. Porque eu tenho uma gata. Tu já comeu? É, eu fui fazer um trabalho voluntário em Uganda, bem na época que estourou a guerra civil. Aí lá primeiro a gente ficou sem água e... Eu vou ao banheiro. Meu cheveu está quase morto. All right. Splash. Now that you know how my eyes be, I'm rocking C- Nice and nice to know you, let's do it again. How we did it, I know what they said. Well, I... Damn. Esse é o Abaixe Seu Dedo versão crush. Então se você tem essa pessoa que está aí, que você está pensando agora, Abaixe Seu Dedo se você já fez alguma dessas coisas por ela. Abaixe Seu Dedo se você já passou horas stalkeando tudo sobre a pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já mandou indiretas para essa pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já enviou e deletou uma mensagem logo na sequência porque se arrependeu. Abaixe Seu Dedo se você já pediu para algum amigo seu ir falar de você para essa pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já stalkeando onde a pessoa ia estar só para aparecer de surpresa e fingir que não sabia que ela ia estar lá. Abaixe Seu Dedo se você já disse que gostava de alguma coisa só para agradar essa pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já perdeu o sono por essa pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já ficou nervoso ao falar com essa pessoa. Abaixe Seu Dedo se você já ficou horas falando dessa pessoa para os seus amigos. Acredite, isso é irritante. Abaixe Seu Dedo se você sorri e fica emocionado quando recebe uma mensagem. Pois é, agora depois de tudo isso, acho que todos nós podemos concluir se você está não apaixonado por essa pessoa. Coração faltou na aula de saber esperar Ah, ah, ah Então não vacila, descomplica Depois na madruga eu vi daquela da Marília vai querer me ligar Ah, ah, ah Eu nunca vejo pessoas postam tiktoks sobre o que eles realmente se acham quando se acordar. Vamos começar uma desafio. Duet this E me mostre o que você realmente se acham quando se acordar. Eu quero ver esses puffy olhos, puffy face, non-brushed teeth, drool on face, messy hair. Eu sou muito inteligente também. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Porque eu quero. Por que você está com vontade de rir, Mariana? Você me respeita. Não, é que eu estou pensando em mim. Mariana, você me respeita. Não, eu estou pensando em mim que você está falando assim, eu sou muito inteligente. Eu não falaria isso assim. Eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou inteligente. Eu acho que eu sou uma pessoa sábia. Eu sou inteligente. Você que quer rir, eu não quero rir. Você não tem que acreditar no seu potencial. Você não me disse, você li? Mas inteligência já é demais, né? Ah, pra mim. Gente, eu estou indo. Já vai. Vou, vou. Mas vai voltar. Vou, vou voltar. Daqui a um tempinho, né? Vai demorar. Vou voltar em 2049. Vai demorar. 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 Por que você tá tão brava? Por que você me usou? E você tá me usando desde o começo. E não me odeia por isso? De qualquer jeito acabou, parabéns, venceu. Não, nós dois perdemos. Ah é, o que você perdeu? Você. Como você está hoje? Eu não chorei a noite todinha. Isso é bom. Porque eu parei quando eu desmaiei de tanto chorar. Parece melhor agora. Aí que você se engana, tá bom? Não, não vamos voltar. Por que não me acuerdas? Escúchame, amor. Por que você continua a rir?